Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro participa de uma reunião com o ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente chega daqui a pouquinho aqui no Ministério de Minas e Energia pra falar com o ministro Bento Albuquerque. A movimentação por aqui já é bem grande, toda a imprensa, segurança, e esse já é um costume do presidente Jair Bolsonaro, que de vez em quando aparece nos ministérios. Também participa desse encontro o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, deve repassar as últimas ações da pasta ao presidente, como, por exemplo, a visita que fez a Brumadinho em Minas Gerais. Lá, ele se encontrou com o prefeito do município, o grupamento do corpo de bombeiros responsável pelo resgate das vítimas e também ouviu as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Outra informação importante do Ministério de Minas e Energia é que, na semana passada, o Brasil registrou a expansão da geração de energia, que em 2019 ficou 39% acima do esperado. Pra esse ano, estão previstos 4.998,32 megawatts em expansão da geração. E aumentou também a produção de energia sustentável. A gente continua por aqui, acompanha esse encontro e você vê tudo ao longo da nossa programação. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana.